Tô vindo pra p... 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 Nossa, os cara tá de p... Ajuda pra p... Aí, mano, não falei, mano... Ah, GG, velho... GG, ninguém vai lá, não... Meu Deus, mano... Esse é foda... Toda vez esse GG faz alguma coisa... Tô vindo pra p... É, mano... Ah, frappei, mano... Vocês morreram, vocês morreram, velho... Na moral, mano... Tá onde, velho? QHP, pelo amor de Deus... Ah, mano... Não vou dizer mais, não... Pô, Gustavo, você sabe, velho... Pra que que você vai fazer em cima dos caras, velho? Pra quê? Pux... Ô, já me dá... Tchau, 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 tchau...